Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez pra mais um videozinho de PVP e dessa vez como prometido ontem é o videozinho do nosso querido Piccolo LR, que tá um personagem bem forte, mas não era tudo que eu esperava, enfim, o meu tá aqui mano, com Zenkai level 6 né, e full, tá 1300%, eu ia esperar pra trazer ele 1400, mas é meio triste né rapaziada, porque realmente ia ser chatinho pra farmar o friendship level, então eu decidi trazer level 6 mesmo, porque a gente já pega de certa forma o potencial máximo dele né, que é justamente a única habilidade né, que já tá aqui desbloqueada, então ele já tá com as duas única habilidades, já dá pra gente ter uma boa noção de como ele vai ficar, você vai perder um pouquinho de status, mas nada demais tá ligado, eu tô usando na equipe de E-Generation, obviamente né, essa equipe pra vocês que tem curiosidades, a minha sorte é que pra ele eu tinha bons equipamentos mano, então eu deixei full Z, o resto dos personagens aqui também tá com equipamentos ilegais, mas eu tinha que farmar mais alguns Zs né, depois eu vou farmar mais Z, deixar a equipe mais bonitinha, mas por enquanto é full S mesmo, pelo menos não é, não tem A né, não tem A, eu não uso equipamento A, pelo menos isso rapaziada, mas enfim, essa é a equipe pra quem tinha curiosidade, antes de começar o vídeo mano, lembrando se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui no canal, demorou, trago bastante conteúdo variado, PVPs como é esse daqui, trago bastante dicas, não só nos PVPs, mas vídeos de dicas específicas, notícias, teorias, novidades, tudo que você imaginar tem aqui no canal, e logo logo vai ter outro torneio, então mano, fica ligado aí se você quiser participar que eu vou divulgar as inscrições aqui, pra o site né, divulgar o site das inscrições aqui, então fiquem ligados, enfim mano, é isso aí, sem mais rolação, bora pra essa showcase e partiu. Ô mano, eu tô de piccolo também né rapaziada, joguei mal, mano eu vou tentar fazer o piccolo de novo, não perdeu uma questão que eu vou usar, tá pronto, não pode ter reaction de novo, tá ligado, nisso também vai tentar fazer o ciclo de moda, hein, não é que eu tô falando agora tá tampaCC tá bom, tá ligado lá vem, tá ligado lá vem, tá ligado, tá ligado, é que eu sou oящente, tá ligado, ó, não sei oque eu tô Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É, como eu comentei no começo, mano. Não tava dando pra jogar, agora tá sem lag. Então até que tá legalzinho. Que rola. Tá, beleza. Caramba, mano. Tá, tá bom então. Tá, beleza. Ah, vou ficar aqui, rapaziada. Caramba. Ele não vai. Ele não quer deixar o céu morrer. Ele também não vai matar, não, mano. Vou jogar o joguinho dele. De boa. Acabou. Pouco dano, graças a Deus, né, rapaziada. Isso aqui foi uma parte do dano que ele ganhou. Por causa do... Fazer o seguinte. Não. Com o céu sozinho ele não vai arrumar nada, mano. Quase que eu fiz merda, mano. Tá, de boa. Agora ele vai pra vale. Eu acho que ele vai querer atacar direto, mano. Então eu vou... Vou usar especial move. Apesar de que não vai dar tanto dano, né. Tá, beleza. Hum. Ih, deu dano. Mas não foi tanto, né. Eu não vou deixar ele morrer ainda, não, rapaziada. Acho que ele vai mandar outro tap blast. Ih, rapaziada. É complicado. Não sei se ele ficou sem esquiva. Ou se perdeu o reflexo mesmo. Mas beleza. Primeira partida ganha. Bom, foi até legalzinha, vai. Foi até legalzinha. E bom, vamos pra mais uma, né. Porque... Pô. O videozinho promete. Bora. 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 Arrisquei, rapaziada. No WL. Aqui, cover. Uh. Ah, tem snow. Ah, é verdade, mano. Ele perde ki quando... Quando você troca no futebol desse do que ele perde... Ele faz você perder ki, mano. Nossa, Sanago. Holy shit. Será que ele usa special move, já? Não sei. Próximo ataque ele perde. Dropou o combo. DG, usa ult. Out não, a main, né. E special move nele. Roubou muito dano, hein, rapaziada. É, aí foi um pouquinho triste. Tá dando bem pouquinho dano, hein. Será que ele faz RR, mano? Se ele fizer, eu vou deixar, cara. Só que esquivou, não escutei muito bem. Beleza. GG's. Ah, não. Deveria ter usado o Buu, mano. Pra trancar e levar ele de certeza. Não que eu não vou levar. Talvez eu leve, hein. Tá, veremos. Trocou pro Goku, Zinho. Acho que vai vir de Teco. Não. Poucas. Ah, ali. Esperar eu esquivar duas vezes, mano. Ah, vou mandar estraque. Acho que eu vou perder, mano. Com certeza eu perco esse RR, né, não? Com certeza eu perco. Eu nunca acerto. Cê é louco, pai. Não, hoje o bagulho tá da hora. Sem lag. Tô acertando RR. Vixe, vai chover, rapaziada. Vai chover, moleque. Vai, com certeza, vai. Nunca que uma coisa dessa vai acontecer como? Como assim acontece esse tipo de coisa ainda? Ah, é verdade, mano. Esse Goku é muito pilantra. Uh. Vou deixar tomar combina. Eu acho que o Vegeta não mata, hein. Não mata, não mata. Não adianta. O legal desse Piccolo é que ele tá tankando legal mesmo, mano. Que a banda tinha falado lá no Twitter que ele realmente ia ficar um pouco mais durável. Verdade, rapaziada. Ficou muito mais durável. De verdade mesmo. O bicho ficou tankudo. Falei que não levava. Uh, levou. Aí é complicado, né, meu? Fazer o seguinte. Tira o RR dele, que eu não sou besta. Uh, jogou bem. Veremos. Se ele vai fazer o RR ou não. Será que faz? Acho que faz sim. Olha isso! Não fez. Agora eu vejo alguém mal. Acho que ele vai fazer o RR agora. De qualquer forma, ele tá ferrado. Se ele fizer o RR, ele perde. Não leva, não leva. 2.600.000 de vida, full life. Eu acho que não leva não, rapaziada. Talvez leve sim, na verdade. Ah, o bagulho tá doido agora, hein. Isso aí é louco. Acertando o RR, coisa boa, rapaziada. Você vai fazer single-etap, meu. Vamos ver se ele tem skill. Não. O problema de você ficar um tempo sem jogar é esse tipo de coisa aí, ó. Você desaprende fazer o Clash, né? Desaprende não, fica sem reflexo, né? Achei que ele tinha atacado. Nossa, que horror. Joguei muito mal. Nossa, nossa, nossa. Tá, tá. Mas eu não tô testando o dano de certa forma. Na verdade, aqui não vai ser legal pra gente testar o dano do... Cara, só vem strike, mano. Não tem o que eu fazer se só vem strike. Fica difícil, né? Tá, vai, vamos, 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 vamos. Parar de comentar e jogar direitinho. Eu não tô jogando mal assim isso aqui. Comentando, né? É difícil. Eu não dei esse tap blush. Acho que ele vai usar blush. Cara, isso é chato, hein? Tá bom, vamos. Aí eu poderia ter atacado, ó. Vai acabar no dano isso. Ó lá, não dá, rapaziada. Só vem... Eu não tô puto já. Ó lá. Não vai, ele não desiste. Ele não desiste. Tá bom. Eu vou tomar o TRR, vou não. Vou tomar o TRR. Cara, essa mão de blash não sai da minha mão. Essa mão de blash. Essa mão de strike não consegue. Tá, vamos fazer o seguinte. Pronto. Cara, chatão. Errei a... Eu errei a cara... Aí, pronto. Feliz? Meu Deus, mano. Eu deveria ter finalizado isso aqui muito antes. O Goku Zin Tanko Lê é legal ainda, rapaziada. Nossa, que partida horrorosa. Tá. Levamos... Levando em consideração que... O que eu queria fazer era testar o dano do Piccolo e depois... O dano que ele dá quando... Quando é derrotado. Foi uma partida teste. Foi uma boa cobaia. Tá ligado? Mas, no geral, isso aqui não prestou não, mano. Enfim, bora pra última e partiu. Mais uma vez, rapaziada. Optei por trazer essa equipe. Gostei dela. Beleza. Tá, o que que dá pra gente fazer aqui? Eu não sei se faz... Eu acho que eu vou... Vou guardar um pouquinho a tranca do Bull. Pra... Momentos mais... Oportunos, eu diria. Só que eu vou... Usar um combinho com DK. Não devo apuxar o atacar. Até tristeza. Por exemplo, aqui é uma boa pra mim usar... A tranca do Bull. Esse pessoal muito, você tá ligado que eu não vou usar, né, pai? Aí você já fez merda. Pouquinho dano, hein? Bem pouco dano, cara. Mesmo o Bull tendo um dano... A única ability, né? De dano contra a Sayajin. Mas eu não sei se ela tá ativa. Acho que não tá ativa ainda. Ele vai usar... É, isso mesmo. Eu ia falar que ele ia usar o cover... Não deu tempo. Deixa eu completar a minha frase. Jogou bem, jogou bem. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Esse Goku morrendo é GG. Esse Goku não, esse Piccolo morrendo. Tá. Os especiais que eu vou usar também, né? Eu não sou besta. Beleza. Mirror Match, literal. GG. Não vou te atacar, pai. Não vou te atacar. Ixi, aí você se ferrou. Eu tenho... GG. Não vou usar a habilidade de cura ainda, mano. Seria mais pra dar um predict, mas acho que não vale a pena, não. Aqui, ó. É, eu pensei que ia conseguir dar um Perfect Vanish. Ele espalma duas vezes. Agora RR. Single etapa mais RR. Já ensinei isso no canal, pra quem não sabe. Vejo o videozinho de dicas. É muito satisfatório fazer isso, rapaziada. É muito satisfatório. GG. GG. Vou tirar a esquiva dele, vai. Tirei a esquiva, não. Ai. Ai, deu, hein. Ai, é foda, mano. Eu troquei e fiz um single, mano. Mas ele já tinha apertado a carta da RR. A carta não, né? O RR. Rapaz, aí é foda, mano. Nossa, que estrago. Ele... Nossa, por último. Isso daqui vai ser um perigo, rapaziada. Por último vai ser o perigo. Ele vai tentar dar um predict. Tenho certeza, mano. Não vou atacar rápido, não. Não vou atacar direto, não. Quando eu sou o besta. Ó. Falei por quê? Eu falei o quê, rapaziada? Tirei isso é bom. Vou trocar pro DK agora, tá ligado, mas... Eu vou trocar. Esse aqui é ousado. Ó, rapaz. Ficar spamando o tap blast contra o Jotinha não dá certo, né? Não, quer dizer, ele deu um tap blast lá e deu certo até. Mas enfim, foi só um combo. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Não que eu seja um cavaleiro, mas enfim. Bom, o dano é legal, a gente conseguiu ver isso. Mas... Eu diria que o quê? Na equipe de A Generation ele não ficou tão bom quanto eu imaginava que ficaria. Tá ligado? Eu não vi esse absurdo todo. Eu acredito que em Legends Rogue ele tenha uma sinergia um pouco maior. O quê que eu achei zoado dele? Sei lá, os caras poderiam adaptar ele pra ele dar um bônus de Zenkai, né? Pra Regeneration, mano. Porque eu realmente senti falta do bônus do Nail. O DK não tava batendo tanto quanto costuma bater com o bônus do Nail, né? De blast, strike, ataque. Então eu perdi um pouquinho de ataque, de poder de... De ataque, poder ofensivo na minha equipe. Mano, eu sinceramente... Mesmo ficando bem bonito, né? Três personagens em quatorze estrelas em K-Level 7, pá. Quer dizer, quatro em K-Level 7. Mesmo ficando bem bonita a equipe. Eu vou optar por não deixar ele na equipe. Vou colocar o Nail de volta. Porque realmente, ó. No individual aqui ele ficou muito bom. Porque ele tem o bônus do DK. Mas ele poderia retribuir esse bônus com bônus também, né? Poderia, né? Poderia. Mas não. Bandai não... É Legends Rogue. Só Legends Rogue. Talvez eu traga um videozinho dele. O Bufado, né? Também. Pelo Zenkai. Do nosso queridíssimo Goku. LR também. Mas... Não sei. Porque meu Goku ainda tá level 4, level 5, se eu não me engano. Tá bem fraquinho, rapaziada. Então deixa aí nos comentários se vocês querem o vídeo dele. Quer dizer, o Piccolo tá no level máximo, né? Tá com os abilities pelo menos no máximo. E Zenkai level 6. Então ele tá bem forte. Mas o Goku tá bem miadinho. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham de eu trazer esse vídeo. Enfim, fica a critério de vocês. Meu Zenkai... Minhas considerações finais. Ele é sim um bom personagem. Mas não é tudo aquilo que eu esperava. Mas ainda assim dá pra usar de boa. Aqui na WWE eu curti bastante. Enfim, mano. Esse aí foi o vídeo. Deixe seu like, seu compartilhamento. Inscreva-se no canal. Pra mais vídeos com o mês, eu vou ficando por aqui. E até a próxima.